E hoje eu vou mostrar pra vocês o time FullBR, mais bugado que eu já vi, que time absurdo! Salve galera, Lucas Bosa aqui, e antes de mais nada, se você curte vídeos assim, focado em mostrar conta diferente, com gameplay, já deixa o like aí pra ter mais vídeos assim, eu também curto, então bora bater uma meta de pelo menos uns 3 mil likes, coisa linda. Também se inscreva aqui no canal e ative o sininho, essa semana aqui vai sair evento novo pra ficar por dentro de tudo, é estando com o sino ativado aqui, beleza? Dito isso, um abração ao Matheus, o dono aqui da conta, tamo junto meu irmão, Deus abençoe, e rapaz, que conta abençoada, hein? Só pra você ter uma noção, com um time temático, tá? FullBR, ele alcançou aqui, ó, esse recorde de Copas, ele tá FC Champions 2 com 605 vitórias. E ao mostrar o time aqui, você vai entender o porquê. Vamos começar pelo ataque do colega, ok? Que tem só o Ronaldo Fenômeno, né? Que não bastava o cara montar um time FullBR, ele deu a sorte ainda de pegar o Ronaldo inegociável. Tipo, irmão, você mitou, tá? Ainda bem que ele tinha máscara no suficiente pra upar ele até o talo, e olha como é que fica em status esse corno aqui, absurdo. Como o duplo do Ronaldo não precisou comprar uma carta muito cara, comprou só o Pelé no 94, e ao colocá-lo aqui com treino no nível 30, olha os status cara bate. Meu irmão, é o que eu falo pra vocês, às vezes compensa muito mais ter uma carta overbaixo, mas upada até o talo, do que ter um over alto sem upar. E olha esse Pelé aqui, é o exemplo completo disso. Uma carta de 30 milhões, que bate esses status aqui, e com isso o maluco pegou a divisão alta. E um time FullBR, Neymarzinho, não podia faltar, né? Ele pegou a versão dele ponto esquerdo e, por enquanto, tá usando aqui como MEI. E não tem BO nenhum, porque com o BUSH aqui daqui, ele consegue pegar a poção de MEI sem praticamente perder over, então já ficou bem pra caramba. E um abração aos inscritos flamenguistas aqui do canal, para MEI, tem só o Zicão da Massa, que assim, não tá tão bugado em status como estavam os outros, no futuro, é que não tem ataque. Como a gente fala que pode mudar aqui? Mas o Zicão tá lindo. A formação que ele usa é a 4-4-2, que tem dois volantes e dois MEIs. E a dupla de volância aqui é o Ramirizão, também upado até o talo, que em game fica bom pra caramba. Mas o Kazemiro, que tem um BO de velocidade, porém, nesse nível aqui, até que fica aceitável, com uma defesa e um físico excepcional. Duplinha de zaga, Marquinhos do evento Tote, também tô ansioso por ter essas cartinhas aqui em game, porque em status é excepcional. E a dupla dele é o Lúcio, 94, também aqui upado até o talinho, ficou bem legal. E vira como eu mostrei até agora, só cartas estão upadas até o nível 30, né? Porém, nem tudo são flores, masquerano não nasce em árvore e com o tanto de cartinha negociável que tem, como ninguém tem coisas infinitas, algumas não estão upadas. Mas mesmo assim, Carlos Alberto, mesmo não upado, que hoje você não é uma boa opção pra lateral esquerda. Falei Carlos Alberto, né? Roberto Carlos, agora sim, Carlos Alberto, que é a opção para a lateral direita. E o goleirão na situação é o Aliceta, né? E eu tenho certeza que ele se arrepende de ter gastado alguns masqueras pra upar essa cartinha aqui do Vini. Igual eu me arrependo de ter gastado 9 masqueras pra upar o Jairzinho, né? Bom, o que que poderia mudar nesse time aqui? Quero que você comente. O que que você mudaria pra ficar mais top ainda? Eu talvez iria pra alguma formação que tem 3 MEIs, né? Que eu nem lembro qual formação que é. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ó, essa formação aqui, ó, que tem 3 MEIs. Aí dá pra ele manter o Ramírez e o Casimbra, tá? Porque não tem tanto meu topista brasileiro. E aí colocaria no lugar do Pelé na MEI, colocaria o Pelé na MEI, colocaria, manteria o Zico e colocaria o Sócrates. Ou tiraria o Zico, colocaria o Sócrates e o Neymar rodaria aqui da conta. Seria uma mudança boa. Com as lateras, é realmente só upar? Goleiro é o Alisson, o Totti. Não tem o que fazer. Seria ele ou a cartinha do Ederson. Espero que um dia tenhamos o Tafarel aqui no jogo. E de zagueiro brasileiro, deixa eu ver se tem alguma outra opção que ele podia tankar aqui. Porque o Marquinhos é isso mesmo. É, ele podia lançar um Dante, né? O Totti. Tem o Marquinhos 9x4 que perde em stats pro Totti, mas é uma carta over mais alta. Tem o Thiago Silva. Dito isso, talvez eu montaria só pelo entretenimento o Dante e o Marquinhos. Mas chat, chat não. Comentários, espectadores, comenta aí uma nota para o time aqui do meu colega Matheus. Que time massa, hein? E igual eu comentei, ele pegou divisão alta pra caramba no X1 aqui pelo modo Divisão Survival. Pelo... Falei tudo bugado aqui, né? Eu, se eu jogar aqui, com a minha gameplay crítica que tá, eu vou com certeza perder. Eu vou ir em outro modo. Todo respeito ao colega, né? Vamos tentar pôr um uniforme aqui que represente mais o Brasilzão. Eu ainda acho uma patifaria e não entendo por que saiu aqui, né? O uniforme do Brasil. Tem minhas suspeitas, mas eu vou colocar um uniforme que é parecido com o do Brasil, mas que é o que é, né? Vou meter aqui, ó, o Ducades. Respeitar o Zico, mas o Pelé sem a 10 não dá, né? Um time que tem o Pelé, o Zico é o 8. Aí, mexi um pouquinho aqui nos uniformes, nada que vai impactar, mas, meu... Aí, ele falou assim que tinha um pacote pra eu abrir aqui, né? Vamos ver se eu pego mais uma cartinha, Bé, pra ele. Aqui em o Tote... Não, o Tote não. Evolução de Ídolo. Ele deixou um pacote e falou assim, Bossa, quero ver sua sorte aí. Vamos ver minha sorte aqui, vai? Vamos ver minha sorte aqui pra você, meu querido. Bora? Vem. Hã? Quem que vem pra você? Ih, cara. Ih, é o Leva. Ih, não é o Leva. Ih, meu Deus do céu. Olha, veio o cubo, veio dois cubos ainda, hein? Ô, cubão. Ih, rapaziada, nós com o nosso Cades, uniforme brasileiro, pegamos logo a Argentina, né? Então, nossa obrigação é sentar o sabugo na Argentina, não tem jeito. Ai, 10.730 anos de curso e eu não olhei as pintas do colega, véi. Ai, puta que lá, merda. Vamos lá, vamos ler. Vamos, Ney. Boa. Um já ficou, hein? Ih, rapaz, vem, colega. Nossa. Eu achei que o zagueirão dele ia vir, esperei pra fazer a finta, quando fiz, já era. E bora, Neyzinho. Ai, mano, realmente eu devia tirar as pintas, véi. Já executei duas aqui e não saiu legal porque eu tô com as pintas erradas. Eita, porra, Zico. Foi mal pelo palavrão. Mas que isso? Eu bati a falta ali. Protocolarmente. Mas olha o gol que o Corno arrumou. Que isso, Zico. E o jogo meio balangado, porque eu não tô conseguindo executar minhas pintas no padrão, que eu geralmente executo, né? Tipo, não tá difícil o jogo, né? Até porque o cara tá sendo com bola sozinho. Mas que gol, Zico. Que isso, Lenda. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Ai, falando, eu tentei fazer uma sequência ali. Ai, na última, exemplo, tem uma carretilha que não dá pra ver. Boa, Lúcio. Foi nada, hein, Juizão. Tá de sacanagem. Eita, mas como sobra, velho. É que eu não tô comentando aqui, mas tá dando, tipo, cada sobradinha, sabe? Que você consegue dar o bote e não arruma nada. Ih, vacilo, meu. Vou arrumar as fintas e fazer um jogo decente, que isso aqui não merece jogo. Aê, fintas arrumadas agora. Agora vai, boss. Agora eu quero três gols no mínimo, hein? Três gols, tem que ter. Vamos, Ronaldão. Bola. Giro. É, mas o Zico tá que tá, velho. O Zicão aqui em time com o Ronaldo Pelé. Por enquanto, quem está destacando é o homem, hein? Olha a bela construção do jogado do colega. Foi bem. Tá indo bem, tá indo bem. Uma bela de uma troca de passe. Se ele perder essa bola aí, eu vou ter um contra-ataque lindo. Mas, eita, toca bem, toca bem. Já lança lá pro Ronaldão. Faz o pivô, Ronaldo. Hum. Aí, boa. A chama. Ai, caramba. Legal, legal, legal. Eu falo, velho. Tipo, tocar a bola é bom, mas você acaba cedendo contra-ataques que não poderia. Ainda mais contra o enfrenta o Ronaldo ainda, a esse contra-ataque virar... Ainda mais contra-ataque virar, entendeu? Eita, que ia ser uma boa... A triangulação de novo ali, hein? Mas foi uma boa roubada. Um, dois, vai. Um, dois com o Ronaldo. Um, dois com o Ronaldo. Na Vila não pega. Na Vila não pega. Pegou na força, hein? Caraca. Prometi três gols, né? Então, falta um. Bora. Dá tempo ainda. Vamos lá, Ney. Dá aquela adiantadinha de corno. Pelêêêê. É, foi um passe bem... Eu podia dar o passe por cima Faria mais sentido, né? Porque o Pelé tava sozinho Mas eu quero evitar, né? Se é que vocês me entendem Boa, Casemiro Boa, Pelé Ah, não, Pelé Você tem mais Velô Filha da mãe, velho O Zambrota é da hora e tal Uma Pelé que batendo quase 150 de velocidade Parece que tem hora que a Velô não com disco Que tem stat, sabe? Boa Ai, meu Deus Não ative o bloqueio Bom, eu tô tentando inventar umas jogadinhas a mais aí, né? Dá pra fazer um negócio mais simples e conseguir o gol Tipo agora, ó É, se bem que eu não fiz nada simples, burro Agora sim, Pelé Agora sim Nossa Puta que parábolas Pelé do céu Ia ser lindo, hein? É que foi com a esquerda Se fosse com a perninha direita Então se o Pelé tiver 5 barra 5 Que ele merece Olha o DJ Boss aí Seria mais da hora aí É, não entreguei os 3 gols, hein? Então vou ter que fazer mais um gol no outro jogo Eu não entendi nada que aconteceu nesse lance aí Eu tava tentando achar um espaço pra fazer alguma coisa Até porque o meu time aqui é bem melhor que o do colega Aí eu não tive pressa pra finalizar, né? Aí não achei não E agora tem que fazer a finga de piju Isso também não consegui não Amigão Mandou uma setinha pra baixo Acho que ele quer que eu faça a gol, né? Então vou tentar ser mais objetivo, vai Parar de fazer graça Mas não pode dar esse espaço todo pro Ronaldo não, colega Que esse espaço todo aí O maluco faz feira Limpa cocô A boca vai bosta Nossa, a bola no segundo pau lá Bonitinho, ó Caraca Nossa, que jogada feia Vai acabar, né, amigão? Não precisa nem enrolar muito, não Seria um contra-ataque lindo Que não deveria acabar o jogo ali Mas eu entendo acabar Tudo bem Eu aceito isso E meu coração continua aberto Esse cara tá saindo demais com o goleiro Ainda vou fazer um gol, meu amigão Com você saindo com o goleiro, beleza? Vou fazer Talvez não dê tempo Mas eu vou fazer Boa Pelé Nossa, adiantei demais Boa Pelé Eita caceta Boa Eu falei Eu falei que eu ia fazer um gol ainda Com você saindo com o goleiro Sem vergonha Fica no gol, goleiro Brincadeira Pode sair Vai for gol Eu vou pôr o ofensivo Eu quero fazer três gols Esse time aqui merece um 3x0, né? Eita, que adiantei demais De novo Vamos lá Mais uma One Two Three Boa Lá no segundo pau Poderia, mas eu vou fazer não E ele ia ser com o goleiro de novo, tá? Vai embora, para ele, vai Seja o que Deus quiser E é, é contra-ataque Boa, excelente Ave Maria No último minuto Último lance E é isso aí Boss inimigo Dos três gols Eu tive chance, hein rapaziada É isso, velho Eu ficaria no mínimo aqui Uns três dias e meio Jogando essa conta aqui Uma conta De dois bilhões de coins Com um time absurdo Que assim Se você quiser comprar peça a peça Tirando, é claro Alguns jogadores melhores aqui, né? Não é um time tão caro De se montar assim, não O mais caro é upar E colocar treino aqui Ainda mais que antes Vou trocar alguma peça Não ter como transferir o treino, né? Isso é um grande problema Mas o time em si Tá maravilhoso E vai ter com certeza Algum outro vídeo Que essa conta Aqui no canal, beleza? Pra não perder Se inscrevam Ativa o sininho Lembrando que Vai ter evento novo Pra não perder nada sobre isso É isso aí que eu falei agora Sininho ativado Descrição ativa Um abração ao Abrex Ao Matheus aqui O dono Dessa conta mitológica Comenta aí O que você mudou aqui no time Qual nota dá pra esse time aqui Esse comentário do bacaramba Do engajamento E é isso, gente Beijão no cucurucu de vocês E falou Valeu, fui E tamo junto, meus queridos